Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 19º Domingo do Tempo Comum. Nesse domingo estamos celebrando também o Dia do Padre, o Domingo do Padre. Estamos olhando para a vocação, a vida sacerdotal. Estamos olhando para aqueles que deixaram sua família, ouvindo o chamado do Senhor e doam a vida nas nossas comunidades como presença do Bom Pastor. Rezemos pelos nossos padres, rezemos para que eles sejam verdadeiramente pastores, pastores segundo o coração de Deus, como foi São João Maria Vianney. Temos diante de nós um texto tirado, capítulo 18, do Evangelho de São Lucas, dos versículos 32 a 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Amados e amadas de Deus, a imagem do pequeno rebanho, o pequeno rebanho que não deve ter medo. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Pequeno rebanho é aquele, aquelas que permanecem fiéis ao Senhor, permanecem fiéis ao Senhor diante do sofrimento, diante das tribulações, mas estão ali na fidelidade ao Senhor. Continua o Evangelho, Amados e amadas de Deus, o convite à esmola, Vendei vossos bens e dai esmola. A esmola é a caridade, é a capacidade nossa de amar, é a capacidade nossa de ser dom de caridade, dom de amor. O Evangelho diz por que nós devemos fazer isto? Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Amados e amadas de Deus, o Evangelho nos convida a entesourarmos no céu. Não entesourarmos dos bens das coisas daqui da terra, mas entesourarmos no céu. Entesourar no céu quer dizer entesourar em Deus, fazer de Deus verdadeiramente o grande tesouro da nossa vida. Entesourar com as obras boas, com as obras de caridade. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quer dizer, se o nosso tesouro são as coisas materiais, o nosso coração estará nas coisas materiais. Mas se o nosso tesouro são os valores espirituais, as virtudes, os valores espirituais, aí também está o nosso coração. Continua agora o Evangelho nos convidando à vigilância. Mais do que nos convidando, nos exortando à vigilância. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Amados e amadas de Deus, a imagem de rins singidos e lâmpadas acesas. Imagem que indica vigilância. Imagem que indica prontidão. Está aí prontos, está aí prontos. Por quê? Porque o Senhor vai chegar. O Senhor vai chegar na hora em que menos esperarmos. É assim. O Senhor voltará um dia. O Senhor vem no decorrer da nossa vida, no dia a dia. O Senhor vai se dando a nós. Mas o Senhor vai voltar um dia. A imagem, então, do Senhor que volta. A imagem aqui da festa. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. A imagem da festa, a festa de casamento. O Senhor que está voltando. Essa imagem da festa de casamento indica o grande casamento de Deus com a humanidade. que o Senhor realizou esse casamento com a sua morte e ressurreição. E ele que vai voltar. E nós que devemos estar vigilantes, nós que devemos estar esperando para abrir a porta quando ele chegar. Então, uma bem-aventurança proclama aqui o Evangelho. Feliz os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Quer dizer, acordado é a imagem de quem está esperando. Acordado é a imagem de quem está aqui, vigilante. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. Mas de bonita, amados e amadas de Deus, ser servido pelo Senhor. Aquele servo que estiver vigilante, o Senhor mesmo vai singir-se, vai serví-lo. Ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. O Senhor mesmo será a recompensa do servo, daquele e daquela que for encontrado vigilante. Continua o texto do Evangelho. E caso ele chegue à meia-noite ou às três na madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Quer dizer, aqui a hora que o Evangelho vai falando, à meia-noite ou às três na madrugada, quer dizer, é a hora que o Senhor chegar. Estar acordado, estar vigilante, a hora que o Senhor chegar. O Senhor chegará um dia para cada um de nós, na hora em que menos esperarmos. Continua o texto do Evangelho. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. A imagem do dono da casa. O dono da casa que não sabe a hora em que o ladrão vai chegar. Por isso ele deve estar sempre vigilante. Continua o texto do Evangelho. Vós também ficai preparados. Amados e amadas, Deus, o Evangelho vai sempre nos exortando. Vós também ficai preparados. Quer dizer, é o cristão. Somos cada um de nós que devemos estar sempre preparados, sempre vigilantes. Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperarmos. Quer dizer, o Senhor virá na hora em que menos esperarmos, na hora em que menos imaginarmos. Ele vai bater a nossa porta. Ele baterá a nossa porta. E como é que Ele quer nos encontrar? Vigilantes, preparados. Continua o texto do Evangelho. Então, Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente? Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará no dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Amados e amadas de Deus. A pergunta de Pedro agora é, Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? Jesus responde dizendo que conta para todos. Todos, quer dizer, os administradores da comunidade. Todos aqui significam aqueles que têm a responsabilidade na vida da comunidade, o Papa, bispo, os padres, diáconos. Mas todos, significa também todo o povo de Deus. Jesus proclama feliz o empregado, feliz o empregado que o patrão ao chegar, encontrar, encontrar, agindo assim. Encontrar, agindo assim como dando alimento, alimentando com a ração, alimentando com a farinha do trigo, alimentando aqueles que são os comensais, aqueles que são os habitantes da casa do Senhor. Nós somos esses habitantes da casa do Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor confiou muito, mas esse todos aqui implica também cada fiel, cada um, cada uma, cada discípulo, cada discípula de Jesus Cristo. Peçamos a graça nesse dia, então, de uma vida vigilante. Peçamos a graça nesse dia de sermos servos que estão sempre vigilantes, sermos servos que estão sempre dando o alimento, a comida para os servos e servas que estão sempre distribuindo os bens da casa do seu Senhor. Os bens da palavra, os bens da Eucaristia, os bens da caridade, que estão sempre vigilantes e distribuindo os bens da casa do Senhor. Que sejamos todos servos vigilantes. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília.